Agora, a maior etapa que eu fiz é colocar aqueles ganchinhos de madeira, que é esses daqui, ó. Isso é bem fácil, eles vêm todos certinho. Então, aqui tem os desenhos onde eles vão. Onde está escrito o A, é que é onde vai esses ganchinhos de madeira. É um... Esses daqui. Então, eu já coloquei, passa a cola, né? E vai batendo ele, deixa um espaçozinho em todos eles. Então, cada desenho tem aqui onde é colocado. Então, esses daqui já foi, aqui também já foi, né? Então, depois, a próxima etapa, eu vou falando como é que vai montando. Já coloquei em todos eles. Agora, eu vou fazer o encaixe e vou começar a botar os parafusos.